Olá pessoal, ainda no estudo da gente do livro dos espíritos, na pergunta 919, Kardec faz a seguinte indagação Qual seria o método mais eficaz, mais prático, para que o homem possa evoluir nessa vida e resistir à tentação do mal? E a resposta foi a seguinte, um velho sábio da antiguidade já avou o disse, conhece-te a ti mesmo O que significa isso? Muitos dos problemas que a gente enfrenta, das dificuldades que a gente tem para se melhorar é exatamente porque a gente não se esforça para a gente conhecer o que a gente, em realidade, a gente é E como é que isso acontece? Muitas vezes a gente, inclusive, nega para a gente mesmo alguns defeitos que a gente tem algumas limitações que a gente tem, e isso dá aso para que muita coisa nem aconteça Se a gente conhecer a gente mesmo, a gente vai saber quais são as nossas limitações e a gente vai procurar se esforçar para vencê-las pouco a pouco Então, muitos dos males que a gente ainda carrega dentro da gente, como inveja, mágoa, rancor, dificuldade de perdoar é porque a gente é um ilustre desconhecido da gente mesmo À medida que a gente vai fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, uma autoanálise identificando os reforços do nosso ser, quais são as nossas vicissitudes maiores, quais são as nossas travas maiores e a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai vencendo cada uma delas através da identificação desses problemas porque sem identificação do problema a gente acha que está tudo bem e a gente não se esforça para mudar Então, o primeiro passo para essa vitória pessoal vai ser, sem sombra de dúvida, o conhecer-se a si mesmo Então, fica a dica aí Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, façam perguntas que a gente vai selecionando para a gente responder para vocês